salve galera sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal como você sabe em semana que vem vai ter ultimate drift lá em Ribeirão Preto no estádio de futebol do comercial e para quem não sabe esse local já foi palco para Drift aqui no Brasil eu vou reagir uns conteúdinhos sobre isso porque a Drift Show já fez etapa por lá em 2011 já teve presente acho que 2012 também e em 2014 a gente vai acompanhar um pouquinho desses conteúdos para imaginar ou pelo menos ver como é que é a estrutura lá e como é que foi um rolê de Drift nesse local beleza então já deixa o like se inscreve no canal para fortalecer a gente a crescer cada vez mais e bora para o vídeo e vamos ver então né os vídeos isso aqui eu utilizei no documentário imagem aqui eu não sei como é que as músicas dessa espagulho aqui teve essa apresentação aí nas ruas da cidade para divulgar o evento na época cara eu usei essa imagem no meu documentário não é essa parte agora que o juba esse é o juba nishimura as 14 preto é o mesmo carro viu eu utilizei uma parte um pouquinho mais para frente mas vamos acompanhar aqui né mano vamos reagir videões de sexta é aquele cestou tranquilo né cafézão reacções r34 aqui o cabeça chegou usar não sei se ele na época ou s15 do shimazaki e o shimazaki mudou um pouco o carro e aí eu marque 110 acho que a brinjela de hoje lá que o Romulo usa não sei se é o mesmo carro não sei se é o Sérgio eu acho que era o Sérgio que tava andando aí não tenho certeza e aí um S14 que só passou e aí é o Marque 2 eu acho que esse é o Marque 2 que é atualmente do Fred Monteiro e falar dele e o S13 do Gobato essa é a cena da abertura lá e também que utilizado no documentário Gobato esse é o que hoje é o carro do Vini e o Didi Seck com seus 180 que ainda é o mesmo 180 que o Didi usa até hoje o preto fala deles cara que coisa maluco 350z2j que era o Thiago Bortoto ali né galera fazendo uma baguncinha então aqui né tem uma música que eu já sei que vai dar problema que é Riders on the Storm pra quem curte um Need for Speed Song ó tá vendo ó só que é um Tuntz Tuntz só que mesmo Tuntz Tuntz dá merda né então a gente bota uma musiquinha aí o meu na edição e a gente vai curtindo aqui é o S13 com frente de 180 acho que esse carro vai ser o S13 que o filho do Sérgio vai utilizar e aí o S15 do Sérgio R34 que o Cabeça utilizou e o Romano com seu Zeto eu não sei se é o Cabeça que tá usando esse carro aí agora mas é o Cabeça usava esse R34 na época que ele participou da Drift Show o Rafa aí né o Rafa deu uma sumida usava o o Sansão acho que é né o Skyline o Thiago Romano titio seu 350z antes ainda acho que ele criava de Drift Hobby né quando ele andava full Drift Show quando os primeiros brasileiros brasileiros assim entra na equipe né por conta briga própria por briga própria E aí a gente vai vendo ó mano olha olha arquibancada cara imagina isso o dia de hoje eu fosse um potencial imenso né ali o Claudio Kiss andando com a Scarea né aí ó aqui a gente viu né ai meu Deus calma música não é o Yoshimoto 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 que tá andando com esse carro o carro então não é o Cabeça ainda o show tinha dessas né pessoal os carros era tudo Sérgio e ele meio que proporcionava para galera andar e todo mundo é fazer um show junto né Michel o Rafa agora de novo aí não trocou mas é o Romano é uma Samy Silviazinho e agora mudou mas não é um 70 um 50z e ai ai quem diria né e quem diria que alguns anos depois F ó o Jubinha S14 mesmo carro uma Samy de novo as imagens bem focadas né claro que o traçado a ideia aí tá pegando nem cliquei em nada claro que o traçado a ideia a estrutura vai ser diferente na época Drift Show faziam mais shows tinha as batalhas mas eles gostavam de fazer um tremzinho tá uma baguncinha diferente Sérgio aí com seu Silvia S15 na real aquele ali é 14 né com frente de 15 ele gostava de fazer umas misturas também mas acho que não era o 15 dele mesmo era acho que era o 14 também que fica muito difícil saber quando que normalmente isso troca a dianteira né então a gente vai pela traseira o lugarzinho que parece ser apertado mas anda olhando os cara andando assim olha aí ó tem um espação grande mano galera tá um pouco preocupado talvez com o local ser meio apertado mas dá para fazer fazer uma baguncinha bonita hein o pai são autos um som a gente consegue uma imagem mais aberta tem mais vídeos aqui e vamos ver como é que vai ser ó Deus lá vem as musiquinha desculpa aí não dá para arriscar né não dá para arriscar tô quase cantando na liberdade aí dia 19 dos strike eu vou me arriscar arriscar agora não vou né não vou me arriscar hoje olha como veio o romaninho Sérgio na bota ou Jubinha caramba Jugará ela é mais novo hein rapaz olha só mano o carro do boss já tava ali já o morrer já tá aqui ó ó o homem buckets é 14 aqui tinha centí-dez os 14 cantava na época hoje em dia é só 15 Olha lá Romano lide o chinoto no meio e o Sérgio seguindo geral Legal que ele anda com uma toalhinha no pescoço, né? Muito bom, velho Ai, meu Deus Que susto É gravado, mas que susto Mas o que que tá acontecendo? Porque tá dando essas piscadas, Jesus O YouTube tá top, hein? Meu amigo louco pra derrubar a caixa de sol, Thiaguinho Explodir ela é brincadeira, hein? Famigerado touch goal Opa Olha como ele vai Bons tempos, hein? Será que volta? Olha, olha o tamanho dessa criatura, velho Cara, o Luquiz hoje em dia tá desse tamanho já, moleque O bicho já faz drift antes de kart Já tira onda, já incomoda Ó o RCzinho Fala dele, na época já tinha lá, ó Chama, papai Tandemzinho e tudo Hoje eu não vejo um desse no evento Hoje em dia inimigos da moda Na época Esse cara tava no auge Olha a cara do menino Menino não tá nem conseguindo ver pra onde ele tá indo Chama, papai E a toalhinha continua ali Fala dele Ó, loucaço Fala dele Tem um vídeo até do Diego, mano Olha esse aqui Dez anos atrás O Diego já fazia vídeo no YouTube Pelo amor de Deus Ah, era ele que tava andando com o S15 do Sérgio Era o Diego que tava andando com o S15 do Sérgio Só que isso foi no Paulista, né? Foi um ano depois, eu acho Que aquele evento lá não era um Paulista Era só um eventinho Esse aqui já é um campeonato Já do DS, né? É diferente a brincadeira um pouco Só que esse... Eita porra Só que esse é o vídeo do Diego, né? Veja como a Skyrea já tá diferente Lembra que tava com uma cor diferente? Olha como já vinha a Skyrea Né? E de novo piscando telas aqui Mas beleza Não sei se é o YouTube que tá zoando a qualidade aqui Eu sei lá qual é Rapaz, lançou no ódio a Skyrea Até rodou Aí o princípio de igualas que tava contra Não sei quem que tá no Skyrea 43, não me recordo quem usa esse número O Diego é mais fácil Ele usa o mesmo desde sempre, né? Que é 69 Então vamos ver O Sérgio usa 01 Didi 02 Então, né? Tem uma galera aqui Olha a desenvoltura Do menino, fi Será que tá sem música essa parte? Ah, pelo amor de Deus Queria ouvir um ronco, mano Será que já era J nessa época? Já? Acho que sim, né? Seguindo Sky Sky espalhou Tipo, lembra um pouquinho A ideia do traçado ultimate Só que o traçado ultimate é bem maior, né? Ele vem e faz toda essa curva E lá na frente faz o retorno, né? Só que é lá do outro lado de lá Então vem reto Ô, desgraça Era ali onde o Diego tava vindo, né? Então assim, eles tão... Isso aqui seria vindo pra lançada, tá ligado? Onde aqui na DS tá o box Pra nós seria tipo lançar bem reto Lançadão Não sei como é que vai ser 100% Mas semana que vem vai ter videojones Sobre o traçado aqui no canal Olha a cara do Diego Será que nós conseguimos mais um takezinho Outro de pista? Não deu Ó, o Sérgio aqui Sempre envolvido Jones Mutar, né? 2014 Mais um retorno Da Drift Show pra cá Só as carangas brabas Xem Ó, o Boss Com seu omegueta Desde sempre Fala dele JJ Bortodson A galerinha aqui, hein? Depois tem umas imagens mais externas Pra nós tentar... Porque aqui, aqui tá diferente, né? Nessa parte aqui Nem vai utilizar Acho que aqui vai ser box E outras coisas aqui atrás Onde eles tão fazendo a pista Né, ó Jesus Só falando Ai Acho que Ali dá uns totói, hein? Bortodson Jubinha Ishima Tuk Atropelamento de Kone Ó Chiminha na porta Chiminha na porta Ó O Boss Comigotes Tombante Olha a cara Nossa Olha o frame que eu parei Olha a cara de ódio Da moça ali Meu amigo Tá feliz não Esse aqui já é do canal Do Drift.itc Acho que é do JJ Sei lá É, acho que é assim Aí, ó Opa Volta, volta, volta Volta Tem três cores de arquibancada Azul Pra pertinho Amarelo É uma pontinha laranja Lá, né Essa reta aqui embaixo Que vai lá Pra ponte laranja Seria tipo A largada Eles vão daqui pra lá Pra laranja Faz toda a curva Laranja Amarelo Azul Aí faz o retorno Lá Pelo que eu entendi Ou faz o retorno Ali na frente da azul Mesmo E aí faz o retorno E aí volta Toda essa curva De novo Entendeu? Essa que vai ser a ideia Do traçado do Ultimate Pelo que tá no mapa Se a gente for considerar Só o mapa O traçado da Velopark Também mudou De acordo Com o que foi publicado Na rede social Previamente Então pode ser Que tenha alteração Sim Então é diferente Do que tem aqui Aqui a princípio Por mais que eu ache Bem interessante Essa parte É mais difícil Pro público assistir Não ter que bancar Desse fundão Aqui Então, enfim Aí é o JJ Andando com o mesmo S15 Eu acho Que ele tem até hoje Só que hoje O carro é V8 Tudo mais Na época Acho que era SR20 Será que tá com música? A galera gostava De um music video Antigamente Né, mano? Será que dessa vez Era o cabeça No R34? É, ó Tá vendo O adesivo do Beto Carreiro Aqui na porta Aqui embaixo Agora é o cabeça Com a R34 Número 12 É isso aí Agora é o cabeça Com a R34 Rapaz O Pascal emagreceu Para caralho Enquanto isso O cabeça cracudo Aqui Esse aqui é o Hashimoto Olha, ó O Bortoto Emo Grande época Não conheço esse mano Aí temos o JJ Shiratori Cabelouros Boss O Inand Olha o pique de jogador Do nosso atleta Jubinho Anishin Nelson Fala dele O jogo é muito bom, velho Esse aqui é o Rafa, né? Nunca mais visto Mesinha de autógrafo Padrão DS Maiorca ali? Será? É, acho que era assim Aí é o padrão DS, ó Andar todo mundo Chugas Uns lança abertos Uns lança mais fechados Uns querem matar Amiguinhos Outros não Olha, quase matou Amiguinhos Mas é isso, galera Esse vai ser o palco Para o nosso grande show Aí Vai ser a última etapa Da Ultimate Drifter Mano Então, né Aqui o mapa do evento Só para mostrar para vocês O que eu estava comentando Tá vendo? Tá vendo? Então, é bem nessa lançada Tem até o grande símbolo aqui, ó É que lá não aparece no vídeo Mas aqui também tem uma grande abertura, né? Então, a princípio Lançar Jones no Muroles Vem que nem um adoidado Nossa, aceleradinha Retorno e volta Lembra um pouco Traçado o Velopark Né? O que a gente tem Lembra um pouco o IMB Misturado com o Velopark Então vai ser uma pista interessante De a gente acompanhar Para a galera que quiser Adquirir seu ingresso Eu indico bastante Vai ser a última etapa desse ano Vai definir o campeonato Cada batalha vai valer demais, mano E eu acho que vai ser insano Uma etapa Num estádio de futebol Na humildade mesmo E é isso, pessoal Então, esse foi o vídeo de hoje Para trazer mais ou menos Um react de coisas Que já aconteceram No estádio de futebol De Ribeirão Preto Até a etapa competitiva Da Drift Show teve É claro que o traçado Bem diferente Também teve as etapas Mais festivas, né? Os treinos As apresentações Que rolavam bastante Na Drift Show Vamos ver como é que vai ser Dessa vez o retorno Quase 10 anos depois Para Ribeirão Preto Para esse estádio De futebol do Comercial E vamos ver como é que vai ser A etapa A disputa final Da temporada 2022 Do Campeonato Brasileiro Quem será que vai levar Melhor? Será que Esses que já tem Uma certa experiência No local Vão se dar bem? Como o Sérgio Que já apareceu Como o Márcio Cabeça Que também Já se fez presente Vamos aguardar para ver Eu estou bastante ansioso E Cara, essa semana Vai passar por um ano Então é isso pessoal Esse foi o vídeo de hoje Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a você Que comprou até o final Deixa o like E é nóis Eu sou o Raikamati E até a próxima Valeu e Fui Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri